Dia 30. A Kemi ainda não consegue ouvir do fone esquerdo e ele está muito puto. Sim, eu não consigo ouvir nas ozones. Eu perdi metade, 50% da minha capacidade de audição. Meu p*** na sua mão. Filha da p***. Eu, quando tento ser produtivo... Eu p*** no seu ouvido. Cara, eu perdi... Eu nem emprestei a atenção no meme. Eu p*** te espreme. Tá mais feliz do caso do fone? Tá mais feliz? Não, porque voltou triste. Eu lembrei que ele tá ruim. Ah, eu queria te deixar um pouquinho mais feliz. Agora sim, desde o início, eu tentando ser produtivo. Ai. Nossa, isso aí doeu pra c***. Aparentemente o pato chamou toda... os patos. Como é que é o coletivo de pato? É, cara do mim. É Patagônia. Patagônia é um país, cidade, não sei. Que susto. Eu não sei. Não sei geografia básica, p***. Eu só sei que existe Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. E... Nordeste. Cara, você é um... Você é um... Merda, tá? Você é... O pessoal fica falando, né? Ah, que os americanos não sabem geografia. Você, paulista e carioca, sabe geografia? Quantos estados tem? 27. Tá. Por quê? Você achou que era quantos? Não. Você tava te testando. Você não sabia. Eu podia falar 58, você não ia saber, né? Eu me dando conta que não precisamos levantar o braço pra bater na porta. Não. Não, 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 não. Não, não, não vou cair nessa. Isso aí exige um tipo de poder que nós não somos capazes de fazer. Continue levantando o braço pra bater na porta, é pro seu próprio bem. Vai por mim. Não faça. Eu levanto na porta pra bater nela. Cara, é assim, eu achei que o meme ia ficar bem mais engraçado se o cara desse três cabeçadas na porta, tá ligado? Ele poderia andar como se fosse um personagem apertando o W, onde o jogador tá apertando o W no teclado, seria mais engraçado. Ou se ele der três machadadas na porta, tecnicamente você tá batendo. Amigo, tecnicamente você não tá nem batendo porque os átomos não estão se encostando, simplesmente o campo gravitacional, o campo magnético é fazendo repulsão. Próximo meme! Ô, pera aí, oi? Ah, tá. Pergunta se a Carol levantou o braço quando bateu a porta. Ah, é verdade. Mano, experimenta esse exercício que eu encontrei. Como que você se sente tendo estragado a academia pra mim aqui, me fala. Melhorou 200%. Você tem noção que quando eu estiver fazendo qualquer exercício do antebraço, eu vou pensar nesse meme. Agora eu não vou mais poder fazer exercícios e nem ir na academia. Ai, Akemi, você é um saco, viu? Vou ter que ficar em casa. Eu se fosse pai. Não é pra ficar bebendo coca assim, não. Tá com sede, bebe água. Eu pensei que ele ia dizer, meu p***, tá maluco. Ai, cara, eu preciso fazer um detox cerebral, sério. Eu preciso muito, muito, muito fazer um detox do meu cérebro. Continuando o meme, rapazes. Tá com sede, bebe água, pô. Gente, o que que tá acontecendo aí? Seis horas da manhã, o moleque bebendo coca. Fecha isso, cara, e guarda? Poxa, meu filho, não pode, meu filho. Bebe aguinha. Hoje é a segunda vez que eu falo com ele, hein. Tá com sede, bebe água, rapaz. São seis horas da manhã, tá maluco? Seis horas da manhã, bebendo cerveja? Isso é o que eu chamo de abrir os trabalhos. O cara vai trabalhar bêbado. E se ele trabalhar numa cervejaria... Cerve... E se ele for sommelier de cerveja, e aqui tô eu julgando ele aqui, me pega essa, então. E se não for cerveja? E se for um guaraná, e ele for sommelier de guaraná? Exatamente, ele falou que não pode beber coca. Mas e guaraná? E guaraná, tá certo, tudo se encaixa. Isso aí é pra mostrar pra você que tá assistindo aí, pra você não julgar as pessoas. Apesar de eu ter julgado. Mas eu transfiro minha culpa pra você. E aí, como é que você se sente? A culpa é minha. Eu boto em quem eu quiser, correto? Perfeito. Minha mãe contando como ela ia pra escola na época de 1970. Nossa, esse aqui ainda tem uma sacola pra botar o caderno. Minha mãe levava nos dentes, de acordo com as coisas que ela fala. Meu Deus. Claro, tem que ter um lago. Tem que ter um lago pra enfatizar a narrativa, claro. Ué, cadê a areia movediça? Ué, cadê? Cadê os mosquitos carnívoros? Ué? Tá pela metade desse meme aí, não tô entendendo. Não, e cadê também o resultado da prova? Porque de acordo com a minha mãe, ela só tirava 10. Era 10, 10, 10, 10, 10, 10. Teve um dia que ela ensinou a matéria pra professora de tão boa que ela era. Cadê? Eu estou te mostrando um vídeo e quero ter certeza que você está assistindo. Nossa, cara, eu sou desses, tá? Eu tenho noção aqui, M, que eu sou um pouco desagradável pra mostrar as coisas pras pessoas. No sentido de, tipo assim, eu sei que eu tô querendo mostrar algo pra pessoa que ela não quer ver. Mas eu não ligo! Vai ver sim! É pro seu bem! Veja! E continue vendo, não desvie o olhar, não responda o WhatsApp, não fale, não olhe pro lado, não respire de preferência. Apenas assista. Interrompemos o vídeo de hoje para o momento Blaze do dia. Blaze site de jogos online para maiores de 18 anos apenas. Vamos mais uma vez com o Crash do Neymar, o menino que gosta de chutar nesse joguinho. Eu vou começar então com 1.200, vambora. Já foi mais da metade. 7, 8, 9, vambora! É craque demais, menino Ney. Vambora! Eu iria mais uma, tá? Eu iria mais uma. Deixa eu ver. Até vou ser mais arrojado. 2.000, vambora. 1,5. Agora vamos pro 6. 7, 8, 9zinho. Já clica já e deu. Nossa, 2.02. Quase que eu consegui chegar ali cravadinho no 2. Perfeito, vamos esperar um pouquinho. Tá dando muito resultado positivo aqui seguido e eu vou arriscar pro próximo. Vambora. Pode ser muita burrice, mas vai que dá bom. Já foi metade. Nossa, vai dar o quinto resultado positivo seguido. Não é possível. 9, já cliquei já. Ok. Eu não vou tentar a minha sorte duas vezes. Eu vou esperar um pouquinho pra finalizar. 1,5, 1,6, 7, 8, 9zinho. Vambora! Nice demais! Pra quem começou aí com, acho que uns, sei lá, 2.200 por aí? 2.000, não lembro. Terminamos aí com 10.138. Tá maravilhoso. Vamos lembrar que a Blaze é um site exclusivo para maiores de 18 anos, menores de idade não podem jogar. Mas quem for maior de idade e quiser começar a jogar no site da Blaze, é só clicar aqui em depositar. O Pix é o método mais rápido e fácil. Você já coloca o dinheiro e começa a jogar o quanto antes. Então vai no Pix que é sucesso. Lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais. Se for o seu primeiro depósito, você vai poder colocar um código lá. Aqui é só colocar três letrinhas. H-U-E. O código H-U-E vai te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais pra você utilizar no site da Blaze e até 40 rodadas grátis. E caso você faça um lucro no site da Blaze, é muito rápido e fácil de tirar pra sua conta bancária. Mas caso você tenha qualquer problema, o site conta com um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra te ajudar com o que você precisar. A Blaze tem tanto pra PC quanto pra celular. E vamos lembrar também que se trata de um site de entretenimento, diversão, não é um site pra ganhar dinheiro. A chance de você perder dinheiro é maior do que a de ganhar. Portanto, não cometa nenhuma loucura, não utiliza dinheiro que não é seu, não utiliza dinheiro de pagar a conta, não utiliza dinheiro que você ou outra pessoa dependa dele pra sobreviver. Só utiliza aquele dinheiro que se você perder tá tudo bem e não vai afetar negativamente nem a você e nem a ninguém. E que seja um dinheiro que já tava separado ali só pro seu entretenimento, beleza? Vamos lembrar de jogar com responsabilidade. Pra mais informações, consulte a descrição desse vídeo. Falando no vídeo, continue com ele. Quando o técnico de informática engana o cliente. Cunamata, eu adoro Cunamata. Boa noite. Boa noite, sim. Desculpa, aqui é a casa do senhor Cunha. É o próprio, né? Ah, o senhor é o informático, certo? Sim, sim, sim. Eu adoro informático. Conserta computador, né? Não, não, que conserta carro. Brincador, eu gosto de brincar com os clientes. Nossa, ele fez uma piada com o Bestre. A Kemi, que isso? Esse tem culhões, mas é também o informático, né? O informático é o melhor de todos. Já faz três dias que ela arranca e não dá imagem, então... Eu não sei o que pode se passar aqui dentro. Certo, deixa eu analisar. Cheiro. O barulho dessa tecla está desatualizado. E isso causou derrame cerebral técnico. É por isso que a máquina já não apresenta imagens. A cara do amigo. Xã, vou dar porra. Já está. Como assim, já está. Você não fez nada aí, você só soprou, tá maluco, né? Não se preocupe. Isso não é qualquer só pra um... Só pra atualizado. Agora se falta aqui, encaixar, ligar. Vê se está direito. Não dá imagem, senhor. Tem certeza. Não vou pagar. Não vou pagar, me quebrou. Computador, informático, é o melhor personagem. Entende, Neng? Pov, deu o meu horário. 17h59. Sabe o que é engraçado? Eu imagino como é que foi o processo pra ele fazer esse vídeo nessa loja, cara. Tipo assim, não, não, vou pegar aqui uma caixinha, tá? Vou gravar um vídeo aqui, valeu? É, geralmente é isso, né? Geralmente o cara conhece o dono da loja, alguém que trabalha lá e fala, ó, rapidinho aqui, só pra eu gravar isso aqui e tal. Ou, de repente, o cara realmente estava muito puto e só queria ir embora pra casa. É, aí coincidentemente tinha alguém gravando ele numa angulação de câmera perfeita. Acontece. Tudo pode acontecer, eu quero ver você provar o contrário. Sim, o ônus de provar na verdade é seu, porque você está me dizendo que pode acontecer. Mas o ônus de na verdade provar é seu porque eu estou mandando. Filha da p... Quando você abre um vídeo que seu amigo mandou perto da sua namorada. Cara, e se eu te falar que eu sabia que o meme ia ser esse, mas que eu fiquei preocupado com esse efeito sonoro de coisas quebrando. Mano, foi muito convincente, véi. E aqueles caras que mandam uma música... Não, ele manda um áudio mesmo, tá? O áudio tem 10 segundos. Aí ele manda 5 segundos de áudio normal, aí a partir do quinto é... Já ouviu falar um negócio... Parece até uma ambulância, tá ligado? Mano, imagina se as ambulâncias colocassem um gemidão, véi. Não, você tomou Ritalina? Tomei. Não parece. Ô, Predeiro, mas e a parte elétrica? Sabe mexer também? Ah, pa, que é minha especialidade, deixa comigo. Aqui é o comando. Depois de você identificar o Brasil, né? Você pega... Esse vídeo foi um evento pra caralho. Também que nome desse vídeo. Você contrata o Predeiro pra fazer o vídeo. E nesse vídeo você tem que deixar o cara pelado, porque a roupa dele tava de caralho. Cara, é muito bom, véi. De verdade. Cinema, tá? Poucos criadores de conteúdo fariam algo melhor. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia de como vocês conseguiram fazer o cara desaparecer do nada. Sabe qual o vídeo que eu mais fiquei... Putz, a gente nunca gravou na nossa vida? Caso você não saiba, eu e o Renan... E o Croz, na época, tínhamos um plano de gravar um vídeo que eu disse que ia... 300 memes e um vídeo? Não peçam mais isso. Luvas não aguenta mais. É... Caso vocês não saibam, amigos, a gente tinha um vídeo que a gente conseguiu muito tempo atrás. O Renan, ele conseguiu fazer um vídeo aí do Coá e ele ganhou mil reais. Mas ele já arrecadou mil reais ali. Falou, não, olha só, senhores. Temos mil reais para fazer um vídeo. Eu falei, pô... Eu quero sugestões. Era uma reunião, séria. Estávamos em reunião, às 10 da manhã. Eu nem lembrava mais disso. Moleque, eu lancei... Mano, mil reais dá para comprar mil coxinhas. Vamos fazer um vídeo comendo coxinhas. Só isso. E aí você não lembra, mas essa ideia quase foi para frente, cara. Essa ideia só não foi executada. Porque eu não tinha como sacar os mil reais de uma vez. Era, tipo, pequenos sacos. Sei lá, 10 reais, uma parada assim. Aí tu desistiu e... Você tem mil reais guardados na plataforma até hoje porque você nunca sacou. Eu acabei de me dar conta que eu tenho mil reais para sacar. Só que eu só posso sacar 20 por dia. Será que vale a pena? 20 por dia é quantos por mês? É 20 vezes 28. Mas será que vale a pena instalar o Kuai para isso? Mil reais é mil reais. Por mil reais eu faço muita coisa. Por mil reais eu mato alguém na rua até agora. Já sabemos o que vai se ouvir. Brincadeira, não vai não. Mulheres dormindo juntas. Homens. Não, o melhor é o efeito sonoro. Desligar essa porra. Não, e até foi um ambiente bem controlado, né? Geralmente acontecem coisas mais permanentes. Ai, ai. Eu nunca... Tipo assim, eu nunca... Eu não tive essa infância ainda onde eu dormi na casa de amigo. O amigo dormia aqui em casa. Mas eu sou uma pessoa... Mano, é muito difícil acreditar. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, Renan Sousani. Eu raro... Muito, muito, especialmente eu bebo um whisky. Os meus whisky caros que eu comprei achando que ia ser somelheiro e nunca mais tomei. Maneiro, mas... Pô, eu bebo. Não faço merda. Qual foi o rolê mais merda que você já fez na sua vida? Mais merda não. Mas uma vez, depois do aniversário meu, eu botei 21 pessoas pra dormir na minha casa. Cara, eu lembrei de um rolê seu. Você fez alguma merda com uma colheira de choque. Uma vez. Tem vídeo! Caso vocês não saibam, o vídeo mais engraçado desse canal é o Renan Sousani ensinando o Karatê. Saudade daquele vídeo. Saudade. É muito bom. Os memes dos caras lá lutando e tal. Foi banido pelo YouTube por causa das potenciais cenas de gente brigando? Foi. Mas pelo menos era engraçado. Quem viu, viu. Deixa o like e se inscreve. Até a próxima! Você já sabe que eu tenho um canal de games com o mesmo estilo de vídeo que eu gravava antigamente? Se você gosta desse tipo de conteúdo pra dar risada, recomendo que clique no link do canal que tá na descrição. Tem vídeo todo dia lá, às 18 horas.